Tatiana, como falar com uma pessoa que quer estar sempre com os amigos e bebendo? Ele perde o controle. Não converse. É isso que eu estou falando. Agora não é hora de conversar. Sabe o que acontece? Você vai ter que mudar os comportamentos dentro dessa relação ao ponto que ele vai começar a falar assim. O que está acontecendo com a Tatiana? Epa aí. Você vai começar a chamar a atenção dele pela percepção da emoção. E não da conversa querendo convencer ele que ele está errado, que ele deve beber com os amigos, que isso é ruim. Se você tentar fazer isso, ele vai perder. Porque na cabeça dele, pela razão dele, é isso que ele quer. Quando você fisga ele pela parte emocional, porque você se transforma numa pessoa diferente, a coisa muda de figura. Mas você tem que trazer esse valor para fora. Nessa hora você não vai conversar. É o momento errado de você conversar, entendeu? O que eu falo para você? Tatiana, eu vou te dar uma dica aqui. Primeiro, continue tratando bem. Porque assim, demonstrar raiva, ódio, mágoa, isso significa demonstrar dor. Quando você demonstra a dor, você alimenta o ciclo da codependência emocional. Então assim, a codependência emocional é aquela história. Só existe o valente onde tem o covarde. Entende? Só existe o cara que inferioriza aquele que sente inferiorizado. Para existir a codependência emocional, tem que ter os dois lados. E nós vivemos a nossa codependência emocional da pessoa mais próxima da gente, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos maridos e esposas. Então, o que acontece? Não constre dor quando isso acontece. Porque toda vez que você demonstra dor, insatisfação, frustração, bate porta, fica com raiva, por exemplo, tá? Não sei se você faz isso, tá? Mas toda vez que você faz isso, você alimenta o vício emocional dele de fazer isso com você. Então você tem que quebrar o padrão. No momento que aconteça, nunca critique o comportamento. Fale dos seus sentimentos, quando você puder falar. Numa abertura que você tivesse, fala, eu me sinto assim. Não fala assim, pô, você toda hora fazendo isso. Então você sabe que, entende? Quando você fala da pessoa, do comportamento, você coloca ela em defesa. Quando fala dos seus sentimentos, você coloca ela em reflexão. Fechado? Então é só uma pequena dica aí pra você começar a quebrar o ciclo. Quebra o padrão. Não entra no ciclo da dor. Se você entrar no ciclo da dor, você vai alimentar esse ciclo vicioso que vocês estão vivendo. E uma vez se rompe de vez. Sabe o que é pior? O vício é tão grande que você vai chamar outra pessoa que vai fazer a mesma coisa com você e vai achar outra pessoa pra fazer a mesma coisa que fazia com você. Por quê? Porque não se venceu o vício. As pessoas saem do relacionamento e não curam as feridas e os vícios emocionais. E repete, 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 repete. E repete. E repete.